O Curtiço, do Aloysio Azevedo, foi publicado em 1890. É um romance naturalista. O que é que significa isso? Significa que há uma oposição muito grande em relação ao tipo de literatura que se fazia no romantismo, ao tipo de literatura praticada pelo José de Alencar de Iracema, por exemplo. Enquanto o herói romântico é aquele que se constrói com seu próprio esforço, o herói naturalista é aquele que se constrói pisando em cima dos outros. Enquanto o amor romântico é puro, é sincero, marcado pela honra, pela virtude, o amor naturalista é marcado pelo instinto sexual, pelo desejo. E é isso que acontece no Curtiço. Talvez seja o romance brasileiro mais representativo da corrente naturalista. Ali você tem os ingredientes que transformaram o naturalismo num campeão de audiência do público da época. Você tem a sexualização dos enredos, você tem a animalização das personagens. Tudo se passa em um Curtiço, um amontoado de cômodos construído, não é, pelo João Romão, de maneira um pouco aleatória. Mas, na verdade, embora tenhamos inúmeros personagens, e quem for se deparar com o livro vai talvez ter uma certa dificuldade em identificar a importância de todas essas personagens, é fácil você perceber o seguinte. Existem duas linhas de conduta muito claras no livro. Uma delas gira em torno do Jerônimo, da Rita Baiana, da relação entre os dois. E a outra gira em torno do João Romão, da Bertoleza, da relação entre ambos. Em torno do João Romão é que se dá a visão naturalista da sociedade, do desenvolvimento social, do capitalismo. Um explorando o outro, o João Romão fazendo de tudo, traindo quem ele puder trair para poder construir a sua condição de capitalista bem-sucedido. É a visão social dos naturalistas. Em torno de Jerônimo e Rita Baiana, nós temos o desenvolvimento da visão sentimental dos naturalistas. Se é que a gente pode chamar assim, uma relação que é marcada, acima de tudo, pelo desejo e pelo sexo. Então, no Curtiço, nós temos uma visão muito clara daquilo que os naturalistas achavam que era a sociedade brasileira. O Aluísio Azevedo, o autor, pretendeu produzir ali, embora ficcionalmente, um documento, um registro documental da vida nos subúrbios cariocas, nos Curtiços cariocas, na época em que se passa a ação do romance.